Vem pra cá, ele que está fazendo sucessão, vem diretamente da Bahia. A gente está fazendo uma turnê maravilhosa, ele vai contar essa história aqui pra gente. Vem pra cá, a Dilson Biala é o sucesso do sucesso. Seja bem-vindo. Esse é o historiado. 80 mil visualizações no YouTube. Sempre quando eu chego em casa, ela já me espera no portão. Finde que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração. Seu olhar apreensivo quer adivinhar onde foi o caminho. Se eu falo, não acredita, mas se eu não falo, eu já me compliquei. Eu já falei pra ela que meu coração não cabe mais em ninguém. Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um arengo. É aquela velha história de achar que os homens são todos iguais. Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais. E ela é feliz, mas sempre finge que não é. Pra ela é muito importante pousar de vítima. Ela é feliz e adora me ver confuso. Mas lá no fundo ela sabe que é a única. Adiós, ou me ama, o chefe da sofrência. Eu já falei pra ela que meu coração não cabe mais em ninguém. Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um arengo. É aquela velha história de achar que os homens são todos iguais. Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais. E ela é feliz, mas sempre finge que não é. Pra ela é muito importante pousar de vítima. Ela é feliz e adora me ver confuso. Mas lá no fundo ela sabe que é a única. Mas lá no fundo ela sabe que é a única. Portal, portal do sucesso. Adiós, ou me ama, o chefe da sofrência. Toda vez que quebra a cara, corre pros meus braços. Sempre que fica sem rumo, vem parar em mim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Cansei de bater cabeça com seus problemas. Toda vez que um dos seus romances chega ao fim. Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre. Você encontraria tudo contrariando a mim. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Portal, Portal do Sucesso Esse é a Dilson Biala aqui no programa Portal do Sucesso Sempre uma honra, já estava com saudade Mas sempre estava lá ligada nas redes sociais Você fez um sucesso, né? Viajou, fez uma turnê Fala pra gente, como foi essa turnê que você fez? Isso, eu estive na Bahia, em Condeúba, Bahia Em várias cidades da Bahia Condeúba, Bahia Agora nas festas juninas, a gente fez um show por lá Olha que maravilha Vamos mandar abraço para todos os baianos Que assistem o programa Portal do Sucesso Que eu vou te falar que não é pouco, viu? Recebemos muitas mensagens de todo o Brasil Mas os baianos ganham de muitas mensagens que a gente recebe Ney da Bahia está sempre assistindo Altinho também da Bahia Eu já tenho aqui na cabeça A galera fica sempre mandando mensagem Assistindo o Portal do Sucesso Mas você está com um trabalho incrível Com mais de 80 mil visualizações no YouTube, né? Isso, isso há dois, três meses por aí Está aí bem legal o trabalho A Dilson Biala, Canta Mato Batista no Piseiro Então é um sucesso Então é um pipoca aí nas redes sociais Canta Mato Batista no Piseiro Isso, isso Mas isso merece o seu talento, né? Que é muito grande Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Das Manzela Gabi A quem você dedica essa homenagem do Portal do Sucesso? Olha, Sarah, eu sempre dedico, todas as vezes que eu vou em qualquer programa Eu dedico a todos os meus fãs de todo o Brasil Que curtem o meu trabalho Em todas as redes sociais que tem o Adilson Biala Youtube, Instagram, Facebook, enfim, em todas as redes E quem quiser te achar as redes sociais É só colocar Adilson Biala com Y Isso, Adilson Biala, o Biala com Iplus É só procurar que encontra tudo do Adilson Biala lá nas redes E você está sempre convidado a vir aqui no Portal do Sucesso, tá bom? Opa, para mim é um prazer enorme quando você me convida para estar aqui É uma forma de mostrar o meu trabalho a você e todo o público que está curtindo nesse momento O prazer é sempre nosso Muito obrigado Cadê as palmas? Adilson Biala, gente Obrigado